E aí galera, bem vindos a mais um vídeo aqui quem fala é o RealCraft e hoje estou aqui com mais um tutorial de Headstone E nesse tutorial eu vou ensinar a vocês como fazer uma farming de ferro automática galera Isso mesmo, farming de ferro automática Como vocês podem ver, está produzindo aqui ferro Tem algumas carnes zumbi, teia que eu misturei com mob spawner Só que mob spawner junto, se vocês quiserem, vai ser para outro vídeo Mas o tutorial é esse daqui Vocês vão pegar um... Vocês vão pegar, subir uma torrezinha na altura que quiserem E vão subir nessa largura Três... Três por três Para ficar um quadrado de três de espaço aqui E um bloco no meio Aí vocês vão subir com o bloco que vocês quiserem Trazer até aqui em cima Até a altura que vocês quiserem e pronto E aí vocês vão puxar aqui, ó Quando terminarem, vocês vão puxar Puxar por um... Dois... Três... Vão puxar por nove de altura E colocar mais um Que fica dez Subir um nesse dez e colocar uma porta no dez aqui E aí depois que você já subiu a porta aqui no dez E colocou dez de longura assim Depois desse dez de longura com essa porta Faz a mesma coisa nos outros quatro lados Deixa eu tirar os negócios aqui que tá dando muito lag, galera Vamos ver o que é que pode Detalhes no céu Gráficos caprichados Tira O lag melhorou É, melhorou E aí galera Depois de vocês fizerem a mesma coisa no... Em todos os lados Vocês vão vir aqui, ó E contar Vocês vão deixar três de espaço em cada um Um, dois, três Um, dois, três Só que esse não deu certo no meu Ficou um, dois, três, quatro Não sei porquê, mas tem que deixar três de espaço Pra ter um meio Deixa três de espaço Em todos E olhem aqui como funciona Do jeito vai nascer um Iron Golem E aí ele vai queimar aqui e vai dropar os itens Mas isso ainda não tá Só que voltando aqui pra cima Vocês vão deixar esses três de espaço E subir um bloco E aí vai fazer aqui na diagonal Como se fosse uma piramidizinha E completar Até aqui encaixar um com o outro E faça as mesmas coisas nos outros lados Depois Todos nesses blocos que vocês colocaram as portas Coloquem portas em todos E só nas laterais aqui coloquem blocos Depois vocês vão... Depois de colocar as portas Vocês vão vir aqui E fazer copos assim, ó Colocar copos e colocar no mínimo três villagers Se tiver no criativo Se tiver no survival Coloca dois em cada copo E aí depois você coloca no mínimo três villagers em cada copo E aí você continua aqui Depois você faz a mesma coisa em todos os lados E aí vem aqui no meio Nesses buracos daqui Põe placas E deixa assim E aí vocês vão ver Nasceu mais um Iron Golem aqui Vamos ver o sistema dele morrendo aqui E aí ele cai nesse tubo Morre aqui na lava E aí os itens dele não se preocupem aqui Mas terminando Agora depois que vocês fizeram todos esses passos que eu dei Nove Coloca blocos, copos, portas Vocês vão descer até lá embaixo E aí vocês vão fazer desse jeito aqui, olha Deixa eu esperar Vamos esperar aqui um pouquinho, galera E Enquanto eu estou aqui esperando Pausem o vídeo Deixem o like e se inscrevam no canal Que isso ajuda bastante, galera Podem pausar o vídeo e deixar o like e se inscrever no canal Vai aí pra ajudar bastante e incentivar Pausou? Já foi? Então ok Mas agora que terminou de esperar Vocês vão vir no Shift E colocar Placas Só que antes dessas placas, né Que eu esqueci Vocês vão precisar de Funis Aqui, funis E aí deixa eu ensinar Vocês também vão colocar baús E aí vocês colocam os baús Como quiserem E aí pega no Shift E coloca um funil mirado pra um dos baús E coloca outros funis mirados pra todos os funis E aí coloca um funil aqui mirado pra esse E outro mirado pra esse E aí você coloca um mirado pra esse Um mirado pra esse Um mirado pra esse Outro mirado pra esse Um mirado pra esse E um mirado pra esse E aí vocês vão vir no Shift E colocando placas Vocês colocam as placas Tudo aqui E lembrem Pausem o vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal Pausem Deixem o like E aproveitem Se inscrevam no canal Mas É isso E aí vocês Colocam as placas E por fim Colocam lava Aqui E aí vocês podem vir aqui E quebrar os blocos Na verdade eu pus esses blocos Pra não cair a irangoliz Enquanto eu faço E aí deixa eu explicar Aqui um pouquinho Do sistema Os irangolens Vão nascer aqui Por acharem que é uma Vila muito grande Que precisam Proteger ela Aí Aqui embaixo Vai ser a lava Que os irangolens Vão cair e ser queimado E não se preocupem Se os itens Pelos ferros Dos irangolens Que os irangolens Dropam os ferros Pelo pé Então vai cair direto No funil Não dropam pela cabeça Senão cairia na lava Mas galera Foi esse o vídeo Quem gostou do vídeo Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito Deixe seu like Pra ajudar A incentivar Né galera E compartilhe o vídeo Pros seus amigos Que isso ajuda Bastante Então Tchau galera Uuuu Tchau